Então, MV Bill, por favor, eu queria que você dedicasse, e nós todos do programa dedicamos uma canção a todas as vítimas da guerra às drogas, que é uma discussão paralela a essa discussão que a gente teve hoje, mas essa sim de extrema urgência. Você manda uma canção para nós. Muito obrigado. Obrigado. A discussão é a política E você tem que ser participativo Rouba, rouba e só ladrão Livre e lejo são mantidos com o dinheiro da nação Que há muito tempo paga a conta da baderna Aumento da dívida interna por alguém que desgoverna Eles são milionários, nos fazem de otário São ladrões, vilões, roubando, escondido O que se leva na mão grande não é devolvido Por trás de vários mandatos, esconde bandido Apropriação da cara do carro, enriquecimento ilícito A base sempre é o toma lá da cara, com comportamento implícito Ocupando o cargo público tem um montão Que devia ter na testa tatuado Eu sou ladrão e vacilão Sufocando a brava gente brasileira Eles nos usam pra atender o interesse de empreiteira Querem manter o poro privilegiado Só parar depois, plantar mais dinheiro na conta Usando a grana que vem do caixa A propina institucionalizada É esquema de quadrilha muito bem organizada É o exemplo que nós tem Vem do Planalto Central Uma mão sujona, outra vez dos termos de cabral A delação é premiada Não perda nada Tem cagueto ou fica solto por aí Cuspindo na nossa cara Impunemente Sem constrangimento na hora de feite Seu voto de novo Outra vez, outra vez e de novo Tá no poder, não quer mais sair Continua pedindo seu voto Outra vez e de novo Quando é que a gente vai reagir? A luta contra os porcos no poder Não pode ser pela aparência Isso divide a força e nos enfraquece como consequência Veja bem Quem tá roubando e metendo a mão em dinheiro de banco Não é preto, não é pobre, não é favelado, é branco e rico Muito rico E nós pagando mico Muita merda sendo falada e nosso ouvido virando pinico O gigante dormiu Fechou os olhos de vergonha Nem coxinha, nem mortadela Nós é tudo pamonha O mandatário sob a pecha de ladrão Ser brasileiro é muito mais que vestir a camisa da seleção Tem que tá ligado Tem que tá ciente Que a cada nova lista de acusados Sobra menos inocentes Não precisamos de heróis Nem de mitos Apenas de novatos Que ouçam nossos gritos E analise a puta crise federal Financeira, social Política, ética e moral Mal Os cães não vão querer largar o osso Jurando inocência mesmo no fundo do poço Eles vão te procurar Na próxima eleição não seja tão positivo Com quem sempre te deu não São vários da mesma turma Só pensando em urna Somente o burro que vai se ilute Cuspiram na nossa cara Impunemente Sem constrangimento Na hora de ver O seu voto De novo Outra vez Outra vez E de novo Tá no poder Não quer mais sair Continua pedindo O seu voto Outra vez E de novo Quando é que a gente vai reagir?